Olá, o TH Entrevista dessa semana vai conversar com o presidente do Conselho Regional de Medicina de Alagoas, o Cremal, doutor Fernando Pedrosa. Doutor, a gente veio hoje para comentar sobre uma portaria do Ministério da Saúde de 7 de junho agora de 2018, que define que um médico fica responsável por 50 pacientes renais. O senhor pode explicar para a gente o que isso significa? Bom, as pessoas que fazem terapia renal substitutiva, é aquelas pessoas que entraram em insuficiência renal e que precisa de um rim artificial, eles fazem aquele filtragem do sangue 3 vezes por semana. Geralmente eles dividem segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado. E essas pessoas ficam sobre acompanhamento de médicos, enfermeiros e auxiliares. E aí essa portaria compromete a assistência desses pacientes, que terão muito menos profissionais para cuidar dele no momento da hemodiálise. É uma situação já muito delicada, é um paciente, uma pessoa vulnerável que faz essa terapia substitutiva por anos a fio e tudo. E que precisa ter alguém próximo que possa assistir, que possa responder a algum chamado e tudo. Com isso você tem uma diminuição dessa necessidade e isso vai comprometer. Então vamos imaginar que apareçam dois pacientes que necessitem de uma intervenção imediata que pode ocorrer. A gente vai ter somente um médico para dar essa assistência. Esse objetivo, nós sabemos, claro, é baixar o custo, é diminuir os valores, colocando em risco as pessoas que estão fazendo terapia. Porque vamos ter menos profissionais, não é só do médico, mas do enfermeiro e do técnico de enfermagem. Então o governo federal, no caso, ele quer diminuir os custos, pondo em risco a vida do paciente? Exatamente. Tudo é necessário que se reajuste, apesar de termos uma inflação muito baixa no Brasil nos últimos anos, mas acumula-se nos anos que há elevação dos custos. Os custos dos equipamentos, os custos da medicação que esses pacientes tomam, que aumentam. E aí as equipes começaram a reivindicar um reajuste na tabela de pagamento do SUS. E o que aconteceu? Os pacientes, o governo não quer dar reajuste, então vamos fazer o ar de profissionais, colocando em risco maior aos pacientes que estão lá. No caso, fica um médico e um enfermeiro responsável por 50 pacientes. É durante o turno, o dia inteiro? É durante o turno, é durante a permanência, porque a gente trabalha com dois grupos, dois grupos separados. Segunda, quarta, sexta e sexta, quinta e sábado. Mas tem de manhã e tem de tarde. Uma sessão da hemodiálise dura de três a quatro horas. De três a quatro horas. Isso, então, tem um turma segunda de manhã e outra segunda da tarde. Essa turma faz segunda, quarta e sexta. E outro grupo que normalmente faz terça e quinta salva as situações de emergências que, de vez em quando, ocorrem. Com os pacientes que já vêm fazendo terapia... Eu ia perguntar, quais são os riscos? Enquanto eles estão na hemodiálise, o que é que pode acontecer? Eles terem passado mal? O grande risco é que quando a gente diminui a participação dos profissionais, e o maior risco é a questão da infecção. O aparecimento de infecção, os cuidados com infecção, a possibilidade da ocorrência disso é muito grande. E se você passa a dar uma assistência maior número de pessoas, o trabalho de cada um vai ficar comprometido, com certeza, e essas pessoas correm risco. E também o próprio procedimento. Alguns pacientes podem, que recebem medicações, podem ter complicações com o uso da medicação. E, neste caso, o paciente fica exposto a um número menor de profissionais para darem assistência. E olha lá, é uma sobrecarga. Veja bem, quando 1 para 25, que era o modelo anterior, e aí não aumentou um pouquinho, não. Ele dobrou a quantidade de pacientes por médico. E aí, esse dobra também os riscos de complicações, que já existem normalmente no caso de 25 por 1. Mas, quando você bota 50 e um único profissional médico, isso expõe a todos eles um risco bem maior. Existe algum movimento dos profissionais da saúde para recorrer contra essa partaria? Olha, nesse momento a gente tem a manifestação dos colegas de uma maneira individual, reclamando dessa situação. Mas é necessário que levemos essa discussão ao Conselho Federal de Medicina. Então, na próxima semana, vamos ter reunião, uma vez por mês, a gente reúne com o Conselho Federal, porque não é uma medida somente local. Se for somente local, nós iríamos tentar reverter isso aqui. Mas é uma decisão nacional e aí temos que colocar o Conselho Federal de Medicina na linha de frente e dar o nosso suporte local, contribuição local, como já estamos fazendo nessa entrevista. Então, a gente vê que o paciente já sofre por ter essa rotina sofrida, de estar três vezes por semana, tendo que ficar na máquina para poder filtrar o sangue, não é? E ainda o profissional também fica desgastado de estar tendo que dar conta de 50 pessoas doentes. Exatamente. Aí você tem uma queda na qualidade do acompanhamento e a gente tem um maior risco em função de complicações que ocorram. Então, essas complicações são inerentes ao processo de diálise. Mas uma medida do governo que é desaprovada pela categoria? Totalmente. Essa também. Agora, ela talvez não tenha tido o impacto que deveria ter, porque isso pode ter atendido, em parte, alguns serviços que no interesse de ter um custo menor, silencia no protesto para não fazer isso. Mas é muito importante. A terapia renal substitutiva é um dos setores da assistência às pessoas mais organizado e mais comprometido com a sociedade. Essas pessoas, renais crônicos, estão sempre presentes nos conselhos de saúde, dos estados, do município. Então, é importante que os renais crônicos também se mobilizem em torno disso. Porque, como eu diria que na área médica, nós ficamos, às vezes, um tanto divididos, porque o setor empresarial pode achar razoável, porque, bom, já que não aumenta o preço, baixa o custo, mas compromete o atendimento. E aí, os colegas que trabalham nesse serviço estão protestando, mas nós não temos obtido o mesmo protesto, a mesma reclamação dos empresários. Certo, Tedi. Agora, só mudando um pouco de assunto, esse ano vamos ter eleição, não é, para a presidência do Cremão? Como é que está aqui o movimento no Estado? A cada cinco anos, nós temos que renovar o corpo de conselheiros. Então, ocorre a eleição e a eleição elege o corpo de conselheiros de 40 nomes, são 20 suplentes, 20 titulares, e entre os titulares é eleito a diretoria para conduzir o conselho por dois anos e meio ou cinco anos. É previsto no nosso regimento que com dois anos e meio possa haver alteração de cargos, nas funções. Isso é necessário. É um mandato muito longo, cinco anos, porque em cinco anos nós aqui tivemos óbito de dois colegas, alguns mudam de Estado, mudam de profissão, e a gente vai ao longo dos anos perdendo o conselheiro. Tanto que, apesar de ser a eleição vai ser chapa única, nós estamos substituindo quase 50% dos conselheiros, porque outros não quiseram mais continuar ou tiveram que deixar por outros fatores. A eleição, ela vai ocorrer de forma presencial ou com correspondência. Então, os médicos vão receber a cédula para voltar em casa, podendo marcar e devolver pelo envelope, pelo segundo envelope não identificado. E aí a gente vai apurar no dia 7 de agosto desse ano a questão do voto. É importante lembrar para os colegas médicos que a eleição é obrigatória. Mesmo tendo chapa única, quem não comparecer recebe uma multa, e uma multa muito alta. Todo mundo reclama, eu também acho que é muito alta. Enquanto a justiça eleitoral cobra R$ 3,50, a nossa passa de R$ 70,00 a multa. É aceite a justificativa. Então, o médico que está de plantão, o médico que viajou para outra cidade ou para outro exterior, ele tem dois meses para justificar. Nós aceitamos as justificativas que eles fazem, mas aquele que não justificar, que não fizer, e é um número considerável, a multa é aplicada. É lei e a gente tem que cumprir, não é uma maldade do presidente ou do Conselho Federal. Isso está previsto na lei. Para as pessoas entenderem assim, o senhor podia, para a gente concluir a entrevista, falar sobre a importância do cremão para a categoria? O Conselho, na verdade, ele é mais importante para a sociedade. Ele é um órgão de defesa da sociedade. contra os maus profissionais ou aqueles que cometerem deslizes éticos. Então, isso gera uma certa confusão, porque às vezes os médicos acham que o Conselho está a ler. Existe para a defesa do médico. É evidente que quando o médico não comete injustamente denunciado, a gente faz de forma indireta a sua defesa. Mas, às vezes, ele chega aqui. Quem faz a defesa do médico é o sindicato. Então, nós, por lei, o Conselho é que fiscaliza o exercício da medicina. O Conselho normatiza, criando as normas, através das resoluções. Então, nós temos o poder de legislar. É concedida a lei o direito de legislar. O que, às vezes, a pessoa diz, não é o Conselho, só quem pode legislar é o Congresso Nacional. Não, a gente legisla na profissão do médico. E julgamos e punimos os médicos que cometem falha ética. Outras atividades a gente desenvolve, como o Programa de Educação Continuada. Nós temos um programa de devolver ao médico aquilo que ele paga na anuidade, através de cursos, treinamentos e tudo isso a gente tem feito. E também a atividade de fiscalização institucional. Temos um programa de fiscalização que não é somente ligado à denúncia, mas rotineiramente nos municípios do Estado a gente tem feito isso. E realizando reuniões para melhor adequar a profissão. Isso é o que a gente tem tentado. Ok, obrigada. Eu que agradeço. Esse foi o TH Entrevista dessa semana.